O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deles poder expulsar os espíritos maus. E de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E seu irmão, João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Ontem, nós vimos no Evangelho, Jesus nos dizendo que precisávamos rezar ao Senhor da Messe que enviassem operários para a sua Messe. Por que Jesus falou isso? Porque ele viu que o povo estava meio que perdido. Nem meio que perdido, perdido. Porque não tinha pastores que cuidassem das suas ovelhas. Aí hoje, na continuidade do Evangelho, na sequência, que nós estamos no Evangelho de São Mateus, entramos agora no capítulo 10. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos dos maus e tal. Expulsar também as doenças, curar das doenças e enfermidades. Ele pede que eles pudessem ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês veem que aqui ainda não é o envio, enquanto envio para todas as nações. Isso vai acontecer quando Jesus ressuscita. Então, ele vai dizer, no Evangelho de São Mateus mesmo, lá no capítulo 18, 28, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui há todas as nações. Mas agora, como ainda não é, Jesus está pedindo que eles vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Todo aquele povo judeu que foi preparado, que passou lá por Abraão, Isaac e Jacó, que depois foram se perdendo no meio do tempo. Aí Deus enviou os profetas, os juízes, para que eles pudessem retomar o caminho. Na verdade, os próprios doutores da lei, os fariseus, acabaram não ensinando o que deveria ensinar. Então, eles estavam meio que perdidos. Então, Jesus diz assim, olha, vão primeiro para eles. E reconduzam, reconduzam eles, tragam eles de volta. Porque o reino dos céus já está próximo. Eu sou o Messias que todo mundo estava esperando. Então, vão para esses grupos primeiros. Mas depois que eu morrer e ressuscitar o terceiro dia e voltar à casa do Pai, então vocês vão para todas as nações. Mais ou menos isso, o resumo, para nós entendermos e nos situarmos no Evangelho também. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, lá vai dizer que Jesus escolheu o que ele quis. Aqueles apóstolos que estavam ali, os discípulos, que eram 72. Dos 72, ele tirou 12. Foram o que eles quis. Aqui estão os 12, que nós vimos a relação. Mas vocês veem também, que dentre os 12, que Jesus escolheu, teve o traidor. Eu fico admirado quando os evangelistas, eles se referem a Judas, né? Se referem a Judas como um ladrão, o traidor, não o fiel. Você vê que esse tipo de referência não tem os outros apóstolos. Até mesmo o Pedro, que negou, não ficou depois na cabeça dos apóstolos. Aquele que negou simplesmente. Foi até aquele que Jesus colocou à frente depois. Porque Pedro acabou reconhecendo a sua falha, graças a Deus. Mas teve o traidor. Então, Deus chama quem ele quer. Mas, no decorrer do tempo, esse que ele chama, poderá ser fiel ou não. Hoje, meus irmãos, nós vivemos tempos de apostasia. É isso que nós estamos vivendo na igreja. Tempo de apostasia. Só não vê quem não quer. Mas que nós estamos vivendo isso, nós estamos. E, por isso, eu quero pedir aos bons católicos. Que querem a salvação da sua alma e a salvação dos seus. Que façam o que Jesus pediu ontem. Rezem ao Senhor da Messe. Que envie operários para a sua Messe. Porque a colheita já está bem próxima. E é preciso que tenha pessoas. Homens, sacerdotes, que sejam santos. É preciso rezar pedindo que Deus envie sacerdotes santos. Tipo, com aquele espírito de Santo Agostinho. De Santo Tomás de Aquino. E mais próximo de nós, aqui, Padre Pio. Com o Espírito de São João Maria Vianney, o cura d'Arce. Que estejam dedicados mesmo e preocupados com a salvação do outro. E a salvação própria. Porque o Evangelho diz, na carta aos hebreus. Lá fala que Deus escolhe. Do meio do povo, Ele tira aquele rapaz. Para que ele, depois sendo ordenado sacerdote. Ele possa oferecer sacrifício pelos seus pecados. E pela humanidade também. Que amem a igreja. Que amem o Santo Padre. Que seja fiel à igreja. Que tenha zelo pela liturgia. Que tenha desejo de ensinar. Não ensinar para se aparecer, para mostrar que é bom. Mas ensinar para salvar. Que sejam devotos da Virgem Maria. Que rezem. Aqui tem uma característica que eu falo sempre para os seminaristas. O seminarista é aquele que reza e estuda. Estuda e reza. Porque, primeiramente, ele tem que pedir a ciência de Deus. Eles precisam ter essa sabedoria de Deus. E por isso reza. E depois, vai ali nos livros. Tanto filosofia como teologia. Para entender como as coisas foram acontecendo no tempo. Até atingir a ciência sagrada. Que é a santa teologia. Para poder ensinar bem. Seminarista não é aquele que está já querendo ser um padre. Que quer pregar o evangelho e converter todas as nações. Seminarista é aquele que está se preparando. E nós precisamos de seminaristas bem preparados para se tornarem bons padres. Eu não estou dizendo aqui, na questão de seminaristas intelectuais. Que tenha também isso. Mas que sejam santos. Que dobrem os joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Que procurem a confissão. Que se preocupem em ver se realmente o povo está caminhando. No caminho da salvação. E que vai pedindo a Deus a graça, Senhor. Que eu seja um sacerdote santo. Segundo o teu coração. Segundo o coração da Virgem Maria. Consagrados a Nossa Senhora. Consagrados a São José. É desses padres que a igreja precisa. A igreja não precisa de seminaristas que sejam medíocres para serem padres medíocres. A igreja precisa de seminaristas santos para serem padres santos. Disso eu falei para vocês. Nós estamos vivendo tempos de apostasia. Infelizmente, hoje não dá mais para confiar em quem prega. É preciso ver o que aquele sacerdote ou aquele pregador lá está falando. E é preciso conferir no catecismo da igreja, na tradição da igreja, se realmente aquilo condiz. Porque cada um fala o que quer. Por exemplo, eu estou falando aqui. Confiram. Não acreditem em mim. E logo assim, de cara, não. Não, o padre José Augusto falou, está falado. Não, não acreditem nisso, não. Vejam, confiram. Se o que o padre José Augusto fala está de acordo com a doutrina da igreja, aí se estiver de acordo com a doutrina da igreja, aí sigam sim. Mas não vão logo de cara, porque nós estamos vivendo o tempo de apostasia. E apostasia é o quê? Abandono da fé. Então, você vê, as pessoas sobem no púlpito, sacerdotes, pregadores, e começam a falar não o que a igreja ensina. Jesus deixou isso bem claro. A doutrina não é minha. Eu não posso ensinar o que eu acho. Eu tenho que ensinar o que a igreja sempre falou. A doutrina não é minha. Não fui eu que morri na cruz. Eu não nasci da Virgem Maria. Embora minha mãe se chame Maria. Mas é de Lourdes. De Nazaré, não. Para chegar agora, eu começar a ensinar, baseando-se em teorias marxistas. Olha bem. Os papas condenaram tanto a teologia da libertação. E a teologia da libertação está tão em auge. Eu fui formado na teologia da libertação. A filosofia que eu fiz foi baseada na teologia da libertação. A teologia que eu fiz foi baseada. Tinha muitos elementos. E ali eu estudava e ficava com medo. Meu Deus, é isso? É isso mesmo? Heresias em cima de heresias. Coisas que falavam que não tinham nada a ver. Por exemplo, eu tive uma formação que o celibato era condenado. E os meus irmãos seminaristas diziam Vamos mandar um abaixo-assinado para o Papa João Paulo II, porque eu quero no tempo de João Paulo II. Para tirar esse negócio. Seminaristas, para quê? Tem que casar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E outras coisas que não convém falar aqui. Para vocês não ficarem... Sabe lá como? Por isso que eu estou pedindo que na igreja surjam homens e mulheres que no dia a dia peguem o seu terço e rezem Senhor, enviem operários para a sua mesa. Nós estamos realmente como ovelhas sem pastor. Estamos perecendo por falta de conhecimento. Aí vem por causa dessas ideologias ideologias que entraram nos seminários. Aí você vê colegas meus e eu não estou falando isso para falar mal de ninguém para nós rezávamos. Aí diz que pecado não existe. Não existe julgamento, não. Aí negam até a doutrina católica do purgatório. do inferno. Só dizem que existe o céu e olhe lá. Porque nós até percebemos que são coisas voltadas mais para esse mundo do que para a eternidade. E aí a vaidade não é pecado, o orgulho não é pecado e vai assim, né? Preocupações somente mundanas e vem para o púlpito para falar me desculpe essas besteiras e o povo acaba se perdendo. Eu não quero que vocês se percam por minha culpa. Porque se vocês se perderem por minha culpa, quem vai pagar caro sou eu. primeiro porque vocês vão se perder porque eu ensinei errado. E vocês vão acreditar e por isso vão viver essa vidinha errada. Pecado não existe e tantas outras coisas relacionadas à doutrina da igreja e vocês acreditam e aí vocês se perdem e eu. Vocês acham que eu quero, como dizem os místicos, né? que tiveram revelações em relação ao céu, inferno e purgatório e eles dizem que os padres vão estar no centro do inferno. O centro do inferno é o lugar de maior sofrimento que pode existir porque até dizem que lá no inferno existe uma hierarquia de sofrimento. E vocês acham que eu quero ir para o centro do inferno? Não, eu quero ir para o centro do céu. É isso que eu quero. eu quero estar lá contemplando a Santíssima Trindade e vivendo com minha Mãe do Céu e no convívio dos santos, agora eu vou dizer, dos santos sacerdotes que estão lá. São Padre Pio, São João Maria Vianney, Santo Agostinho, São João Crisóstomo. Eu quero estar lá no meio deles, não sei se eu vou ser digno, mas talvez um pouquinho atrás, mas ali pertinho, mas no céu. Não no inferno por estar ensinando errado. Porque tudo isso, tudo é possível hoje. Aí vocês podem dizer assim, nossa Padre, se o Senhor foi formado nessa teologia da libertação com esses ensinamentos ideológicos, como é que o Senhor fala essas coisas? Olha, eu tive que suar. vocês sabiam que eu continuo estudando? Não em faculdade, porque nem quero, nem quero ir para a faculdade. O que tinha que fazer, eu já fiz. Eu continuo estudando, vou bebendo nas fontes, para que eu não me contagie nos meus pensamentos, por causa disso, por causa daquilo. tem que filtrar, os teólogos, os livros precisam ser filtrados, porque tem sempre conteúdos ideológicos ali no meio. Aí eu tenho que ler Vida dos Santos. Tem um bispo que é meu diretor espiritual para me ajudar, para eu não me contaminar com essas ideias que estão por aí. Porque eu repito mais uma vez, para o inferno eu não quero ir. Aí São Paulo diz, eu tenho muito medo de depois de ter conduzido tantas pessoas para o céu, eu não entrar, eu me perder. Olha, que sabedoria. Ontem encontrei uma família, era um homem, um senhor já de idade, a esposa e o filho. O filho estava meio assim, mais afastado, foi ali perto do santuário. Aí o homem falou bem assim, Padre José Augusto, eu me converti com o senhor. Eu disse, obrigado, agora o senhor poderia rezar pela minha conversão? Reze para eu mudar de vida. Nossa, aí a esposa dele disse, se o senhor precisa mudar de vida, imagine nós. Aí eu disse, olha, eu não sei, eu só sei que vocês precisam rezar pela minha conversão, já que o senhor está dizendo que se converteu com a minha pregação, reza pela minha conversão. As pessoas não esperam a gente ouvir isso, mas eu estou falando com sinceridade, não estou falando por brincadeira, sinceridade. Aí depois a mulher falou bem assim, Padre, o meu esposo, que é esse que disse que tinha se convertido com a minha pregação, ele, ele não ouve muito bem não de um dos ouvidos, aí ele não se confessa, por quê? Por causa do ouvido. Eu disse, olha meu senhor, é só chamar o padre lá, encosta mais ou menos, fica próximo e fala seus pecados. Ele é, mas não confesso. Eu disse, é, então tá, o senhor ouve as minhas pregações, eu recomendo constantemente a confissão e o senhor não se confessa e o senhor diz que gosta da humilha que eu faço. Aí eu disse assim para ele, de nada está adiantando. E fui embora, entrei no santuário para atender confissões. Passados alguns minutos, ele chegou, já vem ele. Aí eu estava ali conversando com a Marglês, que ainda estava ali preparando o pessoal, que nem o melhor que ele está vindo confessar. Aí ele veio, como ele não ouvia, aí ele diz assim, eu não consigo confessar aqui no confessionário, porque o senhor fica do lado de lá, eu fico do lado de cá. Aí, às vezes, o senhor está falando, estou ouvindo, não, tá bom, eu vim aqui fora, vamos cá fora. aqui de um lugar bem distante, aí o senhor pode gritar e eu posso gritar também. Bem distante, a gente não tem ninguém. Aí eu atendi a confissão dele, aí ele falou bem assim, que alívio, graças a Deus. Eu disse, que bom. Agora se confesse com mais frequência, vocês estão entendendo? Tem sacerdotes que não se preocupam em entender confissão, se preocupam em fazer belas pregações, bonitas pregações, de fazer suas lives e gostar de ver que tem muitos likes e muitos seguidores. E nós não podemos ter seguidores, nós temos que ter seguidores de Jesus Cristo, é a Jesus que devemos seguir, nós somos apenas instrumentos, mas gostam de ter esses seguidores, mas na hora que aquele penitente que se converteu com a pregação dele vem e diz assim, padre, só pode me atender, ele não tem tempo, mas ele tem tempo para fazer live, ele tem tempo para tirar foto, ele tem tempo para mandar uma mensagem, mas ele não tem tempo para confissão. Abre as portas do paraíso e não deixa entrar. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. por isso reza para que Deus envie vocações santas. E como tem seminaristas que às vezes ficam me procurando, ô padre, que biografia o senhor pode me indicar? Porque aí eu disse, que eu fui estudando por fora, estudava lá e ia lendo por fora, e eu continuo estudando hoje. Então eu vou indicar algumas biografias para vocês, para vocês estudando a parte, já que é tanta infiltração de ideologia. Então, tem um livro muito bom chamado A Fé Ortodoxa, de São João da Macena. Olha, São João da Macena, não é um padre de José Augusto, não é? Um santo padre. São João da Macena, A Fé Ortodoxa, Editora Santo Atanásio. Tem uma coleção de livros de filosofia que vai desde a lógica até a teodiceia, passando ali pela moral, tudo. Essa coleção filosófica boa, ortodoxa que dá, que não tem infiltrações. Então, veja esse livro, deixa eu ver aqui, Elementos de Filosofia, de Dom Tiago Sinibaldi, Instituto Santo Agostinho, a editora. Muito bom, eu estou lendo, eu estou estudando novamente, estou vendo lógica, relembrar, porque não está fácil, não. Tempo de, como é que eu estou falando, de apostasia, é assim, temos que nos preparar. Tem uma coleção também, duas coleções, uma de teologia moral, de Santo Afonso Maria de Ligore, uma coleção ótima, pega lá, procure, e também uma coleção de história da igreja, o nome é História da Santa Igreja, a Barca e as Tempestades, de Padre Alfredo Alfredo Sianz. Esse aqui é da editora, Centro Dom Bosco. Bom também, vou abrir um parêntese, aqui eu não estou me referindo a situações particulares, eu estou falando de livro bom para você ler, e se o livro é bom, São Paulo diz que tire o que é bom e o que não presta, não é para jogar de lado, então, esse livro, História da Igreja e Teologia Moral, é muito bom, fecha parêntese, que é do Centro Dom Bosco. Estou estudando também, estou lendo, está fazendo um bem para a minha alma muito bom. Aí eu digo, não tem essas senhoras e senhores que gostam de seminaristas e que gostam de ser padrinhos de seminaristas, dá isso aqui, compra e dá para eles. Em vez de cada um dia para comprar sorvete ou outra coisa, dá isso aqui, eles precisam alimentar a alma para que eles sejam bons sacerdotes no futuro. porque serão eles esses sacerdotes de hoje, ou melhor, esses seminaristas de hoje, é que vão cuidar dos seus filhos no futuro, nesse tempo de ideologia, de gênero, de tantas outras coisas. Ou vocês querem que os seminaristas de hoje subam para o púlpito e apoiem isso que é uma coisa condenada pela igreja, por Deus? Então, rezemos, porque no meio dos apóstolos tinha um que era Judas, que foi conhecido como o traidor. Espero que no futuro não tenha traidores, porque aqui foi um. e você já pensou no futuro a igreja ser formada de traidores e às vezes um ou outro padre fiel? Então, está ok. Espero que vocês tenham entendido e não deixem de rezar pela minha conversão, porque enquanto eu estou vivo pode ser que eu me torne também um apóstata e eu não quero ser apóstata. Então, rezem para eu continuar rezando, estudando, pedindo a Deus a graça de ser um bom sacerdote, que eu não sei se eu sou um bom sacerdote, eu acho que eu não sou, eu estou lutando para ser, então rezem por mim, porque eu não quero morrer apostatando e conduzindo as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo à apostasia, não, porque eu não quero ficar no centro do inferno, nem no começo, eu quero estar no céu, o meu lugar, é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. e aí o céu é o céu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma